Se não estava à espera de que algo desta estrada, então, muito menos. Como é que é pessoal, cá estamos por mais um vídeo, hoje o dia acordou um bocado molhado, mas não está a chover, tenho planeado para hoje aqui uma volta pelo Parque Natural Serras da Aire e Candelheiros, uma voltinha pequena, estamos a falar mais ou menos de 130-140 Km, será um percurso com alguns sítios interessantes aqui do Parque Natural. Outros ficarão para próximos vídeos, principalmente aquele que é o Ex-Levis aqui do Parque, diria que são as grutas de Miradalho. Portanto, agora vamos aqui para o primeiro local, não vou dizer o som, mas vou colocar aí na imagem. Vamos lá. 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 Este sítio já está visitado, vamos agora para o sítio seguinte e o sítio seguinte é este aqui, estou encantado com esta zona, muito engraçado e extremo sal aqui nesta zona, quem diria? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto